Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem E vocês podem estar achando estranho esse meu cabelo Porque não tá baixado, não tá dando escurva Vocês podem estar achando estranho essa minha blusa grandona Mas depois que a gente tem filho, para tudo Depois que a gente tem filho, não tem quase tempo de se arrumar Bom, agora tá de tarde, eu tô gravando esse vídeo E hoje eu vou estar aqui, ó Não sei como vai ficar esse vídeo, não sei Porque, olha isso Ainda bem que ela não usou essa senhora, ela não chama ainda, né? Bom, não sei como é que vai ficar Porque quando a gente tem criança desse tamanhinho em casa O negócio é tenso Mas é muito amor envolvido também Então se você é mãe de primeira viagem Vem cá Para aí o que você tá fazendo Ou deixa em pausa e vai terminar o que você tá fazendo E vem aqui sentar aqui comigo Porque aqui, ó O papo vai demorar, viu? Então nesse vídeo eu posso até colocar o nome dele de Um ano do bebê Sim Vou falar algumas coisas nesses últimos meses Até chegar um ano Que acontece Que faz a gente colocar a mão na cabeça Que faz a gente ficar um pouco louca Que faz a gente querer sumir E levar a cria junto, claro É muita coisa, gente Então como eu falei Deixa tudo o que você tá fazendo Faz logo e vem pra cá sentar e vamos conversar Então vamos fazer um papo de mãe Hoje à tarde aqui, tá bom? É, vamos Esse vídeo vai sair hoje mesmo Que loucura Vai, claro que vai sair hoje Mas sai quando? Não vou nem editar Ele vai desse jeito mesmo Que é isso, moleque? Bom, gente Pra começar esse papo de mãe Eu quero falar sobre esses primeiros meses Do bebê, sabe? O que eu passei nesses primeiros meses As dificuldades, né? Quem vem acompanhando o meu canal Vê o diário do bebê E eu não sei como que vai ficar Esse diário do bebê Se eu falo de dois em dois meses De três em três meses O que eu faço Não sei se eu paro Se eu continuo no diário do bebê Eu sei que esse é um ano já Dois meses, né? E a mãe inglês faz um ano e um mês Então eu resolvi gravar o vídeo E falar, né? O que tem acontecido Então eu selecionei aqui algumas São dez palavras aqui Dentro dessas dez palavras Eu vou falar cada tópico, né? Sobre algumas coisas Eu quero começar Ansiedade Ansiosa É nove meses esperando Uma criancinha no seu ventre E você ali Eu sou tão ansiosa Antes de ter a bebê E depois então não se fala Como será que vai ser Sempre que eu tô no exame logo E as vacinas que ela vai tomar Diz, eu tenho que comprar as roupas logo Porque daqui a pouco Eu não vou mais poder sair de casa Eu tenho que comprar aqui Eita, que carro bonito Como que eu vou sair de casa? Não, acho que eu vou comprar pela internet E eu tava ficando Agoniada já E eu comprei logo tudo Rápido Eu lavo as roupas Ela tem cinco meses Eu lavo as roupas Ela tem uns oito meses Assim, tudo Entendeu? É complicado o negócio E aquela ansiedade E daí depois que eu tive Essa ansiedade Ela triplicou Quadriplicou Que entombricou Se existir essa palavra Cara, eu fiquei numa ansiedade Sabe? Muito louco Uma ansiedade E eu ficava assim Louca Louca, cara Louca Louca Eu não sou calma Eu fiquei muito ansiosa E ela tá com um ano agora A minha ansiedade Ela deu uma duplicada Mais ainda Olha só Eu tenho crise de ansiedade Sabe? Eu fiquei pensando Será que eu não dei preco Pós-parto? Mas não é Porque minha crise de ansiedade Dá assim Sabe? Você dá um aceleramento No seu coração Do nada Do nada E você pensa Que vai acontecer Alguma coisa ruim Sabe? Como se você estivesse Esperando uma notícia ruim E aí Teve uma noite Que eu acordei Com as mãos dormindo Tipo Com as mãos literalmente Dormindo Acordei Um eu frio grande Sabe? O coração disparadão E Minha pressão É De 13 por 9 Sabe? Que minha pressão não é isso Minha pressão O certo dela É 11 por 8 Então Tava voltando E aí Eu comecei a fazer aquele Mapeamento Que chama, né? Mapeamento PA Que é pra saber a pressão Todo dia Durante uma semana Eu fiquei Fazendo mapeamento Da pressão E deu ok Sem nenhuma coisa E aí Eu fiz um Eu fiz um Uns exames de sangue Minha testa Tava tudo ok Tirei óleo Tava ok Meu coração Tá ok Entendeu? Então é crise de ansiedade Então Eu tenho que Até que Fazer alguma terapia Com o psicólogo Pra viver Se pode relaxar isso Porque Cara É muito chato Sabe? Muito chato Fica quieta Mãinha Aí Bom Isso aí é as crises de ansiedade A primeira Vamos pra segunda Aí Nossa Que ela fez Que ela fez Anotei os negócios Aqui Já riscou tudo Você não tá inteligente O segundo É Será que eu vou dar conta? Vou pegar esse lápis Que ela vai jogar pela janela Cadê o lápis? Glace Cadê meu lápis? Hein? Onde você colocou? Meu Deus Tá em cima do lápis Então A segunda É Será que eu vou dar conta? E aí Será que eu vou dar conta do recado? Durante a gravidez E quando a bebê nasce Você fica Se perguntando Será que eu vou dar conta do recado? Será que eu vou conseguir fazer tudo? Quando a bebê nasce Que tá no seu braço Será que eu vou dar conta De criar ela? Meu Deus O que é que eu vou fazer? Como eu vou alimentar? Mamãe Não pode mexer aqui Tá? Não pode mexer E aí a gente fica Pensando nisso Nunca mais vou dormir Bom No início Quando você Acaba de ter o bebê Tudo é complicado Pra dormir mesmo Por quê? Se a bebê mama Você tem que estar acordando Várias vezes Durante a noite Pra dar de mamar Eu tenho um diário De beber de um mês Rotina da noite Se vocês quiserem procurar Aqui no canal Eu acho que vou deixar O link aqui embaixo Fica mais fácil Então Tem uma rotina da noite Que vocês vão ver Que a dificuldade Que tem realmente Com o bebê De um mês De dois meses Três meses Acho que até os seis meses A Igreja me deu muito trabalho Em relação a dormir Ela acordava muito Pra mamar A Igreja sempre foi pequenininha E ela não tinha Ela não pegou leite Não pegou madeira Não pegou chupeta Então É uma dificuldade maior Pra mim Porque o menino Que toma leite O leite que eu digo É aquele Mocilão Que algumas mães fazem Na mamadeira Fica mais fácil Entre partes Do que do que mama Porque o que mama Mama muito Então acorda mais vezes Pra mamar E dificulta pra mãe Né Bom Por isso essa parte De Nunca mais você vai dormir E eu acredito Que isso também não existe Depois dos seis meses Igreja ainda mamando Ela passou a mamar menos Mamava umas quatro Cinco vezes por noite Depois ela diminuiu Umas quatro vezes Depois diminuiu Umas três Hoje Igreja se mamando Uma, duas vezes por noite Tem noite que nem mama Então tem noite Que eu consigo dormir A noite toda Qual a noite que eu não durmo Quando ela tá doente Quando ela tem uma febre Quando ela tá com o nariz entupido Que tem uma gripezinha Quando ela tá com alguma virosezinha Porque eu prefiro ficar acordada Dar uma observada Ficar lendo um livro Assistindo alguma coisa no celular Prestindo atenção A temperatura dela Essas coisas Entendeu Porque uma vez perdida Que isso acontece Então pra mim Não vai ter nada Não vai ter problema Né Então Isso são fases Isso vai passar Algumas pessoas Ah Você nunca mais vai dormir E tal Fica colocando coisa na cabeça Da gente mexendo Com o nosso psicológico E gente É uma fase Tudo Tudo Na vida É fase Acredite Vai passar Se você é mãe de primeira viagem Não sabe como é que é o negócio aí Vai assistindo esse vídeo até o final Que aqui tem muita dica boa Pra você Não vai a conversa com todo mundo Não Nem tudo É pra sempre Coisas boas Não é pra sempre Coisas ruins também Não é pra sempre Tudo vai passar Então fica tranquila Em seu coração Aquieta tua alma Que tudo Vai dar certo Certo? Agora vamos para a quarta Quarta coisa que você vai ir a sentir No primeiro ano de vida Do seu bebê Vai ser Tristeza Melancolia Ai Solidão Isso Veja bem No meu caso Não passei muito isso E passei Primeiro Não sei Como vai ser o seu parto Ou se você já é mãe Tá assistindo Mas no meu caso Minha bebê foi cesárea Certo? Então eu tive a bebê E fiquei em casa Não podia sair Mal podia levantar Né? Tudo tava sendo as pessoas Fazendo pra mim Depois de 15, 20 dias Passei a fazer algumas coisinhas Né? Mas já banho no bebê Pra trocar a frota da bebê Fazer as coisas pro bebê Eu fazia Eu não era dessa criatura Em cima de uma cama morta não Mas outras coisas assim Eu não fazia E sempre assim Tipo uma pessoa trazendo água Pra me dar banho nela E tal E meu esposo Foi um cara que me ajudou muito Foi meu parceirão Entendeu? Então Mulheres que tem um esposo em casa Que ajuda Que mesmo no outro dia trabalhar Tá ali ajudando Porque pai não é só o que faz Não é só o que bota comida Dentro de casa não, viu? Pai não é só aquele que Ah, tô trabalhando Um dia todo Tá? Eu já boto comida Pra dentro de casa e tal Eu não preciso ajudar Minha esposa não Ó Dedinho, ó Quando o homem e uma mulher Se casam Se torna Uma só carne Ambos Precisa comer Vestir Trabalhar Sentir Precisa da esposa Então Nada melhor do que ajudar a esposa, hein? E meu esposo Não precisou que eu dissesse Amor, tô cansada Não me ajuda aqui Fica com a bebê Fica com a bebê Faça isso Não, não precisou Graças a meu Deus Meu esposo foi uma ótima pessoa E ele tava ali me ajudando em tudo Graças a Deus eu peguei ele numa época de férias Do trabalho dele E ele foi o parceirão Quando eu tive Gleice E me ajudou em muitas coisas com ela Foi bênção Mas Existe uma tristeza Porque você Tipo se você for acostumada a sair pra muitos cantos E aí você se vê em casa Você acaba ficando melancó Tipo aquela solidão O bebê chorando demais Aí junta aquilo de você não dormir direito E você fica meio que deprê Mas Como eu falei Agorinha Tudo é fase Tudo passa Fica tranquila Mentaliza coisas boas Isso vai passar Isso é só alguns dias Isso vai passar Vai dar tudo certo E bola pra frente Que tudo é fase Mas existe essa parte da tristeza Mas vai passar Ok? A quinta Mamãe não puxa o tripé A quinta coisa é nostalgia Nostalgia Que é uma mistura Dessa tristeza Dessa melancolia Dessas coisas todas Tem coisas que você Vai querer fazer Você não vai dar conta Do recado E aí acaba você ficando triste Principalmente quando Sua bebê tá doente Porque tem coisas que você Não vai poder fazer Gente, me dá um tempinho aqui Que eu vou ver se ela fica Com a minha mãe lá dentro Pronto, soltei Deixei ela com a minha mãe ali E como eu digo Vai chegar a hora Que você vai ficar triste Quando o bebê tá doente Você fica triste Quando você não pode resolver Uma coisa pra ele Você fica triste Às vezes você quer sair de casa Não pode Você vai ficar triste Vai ficar pensando Vai chegar aquelas pessoas Que vai dizer Ah, se não tivesse filho Eu ia Porque pessoas Cadecas críticas Gente, tem confusa Tem muito, viu Tem muito Então, gente É tenso O negócio Tenso, tenso, tenso A sexta coisa É Curiosidades Bom Eu fui E sou uma mãe Bastante curiosa Antes de eu ter inglês Eu pesquisei tudo Como era o parto Humano Alguma coisa aí Como era o parto Normal Como era o parto Cesário Ficava com curiosidade Quando ela ia falar Se nem meia ter nascido ainda Como que ia ser Eu Junto muito curiosidade Com ansiedade Porque quando você é ansiosa Você tem curiosidade Quando você tem curiosidade Você acaba sendo ansiosa Então Pra mim é umas duas coisas Mas Eu quis Separar essas duas palavras E deixar curiosidade aqui Quando eu não saber Pronto Bebeu o bebê Minha bebê tá com um ano Então eu já quero saber Quando ela vai falar Entendeu Os primeiros passinhos Sabe É tanta curiosidade Que surge Você pesquisa Se pega uma doença Você já vai pesquisar Na internet Como é que O que é Pronto Minha filha tá com uns negocinhos Carocinho no corpo Já vou pesquisar Aparece rubéola Dengue Dentes Então é uma série de coisas Então É um negócio É tenso Tudo é fácil Curiosidade A sétima coisa É a alegria Alegria Gente Nesse primeiro mês Você fica nesse jeito Mas você fica também alegre Gente É tanta alegria Gente Quando um bebê Começa a dar um sorrisinho Aquela hora Que o bebê tá mamando E tá olhando pra você Gente Isso é sempre uma alegria Tão grande Um afeto Um amor Que você não tem noção É uma coisa assim Sem explicação Olha Os filhos são a herança Do Senhor Nós já sabemos Os filhos são Uma benção Nós sabemos Os filhos são a alegria Da casa É verdade Filho É a alegria Da casa Eu acho lindo Quando meu esposo Chega em casa Que pega Grace Assim no mar E ela abre aquele Sorrisão pra ele Que ela é apaixonada Pelo pai E ele abre aquele sorrisão Pra ela E fica brincando Aquele amor Tudo Ainda não dá Tanto trabalho Gente É uma coisa linda Sabe É um amor assim Faz a família feliz Um bebê Faz uma família feliz É uma benção Do Senhor Eu profetizo na sua vida Que você vai ser mãe Deus Ainda Esse ano Oitava coisa Culpada Culpada É uma coisa Você vai se sentir culpada De muitas coisas Vai acontecer coisas Que você vai chorar Vai se lamentar Mas calma Tudo tem um jeito Tudo passa Tranquiliza sua mente Você pode estar passando Por situações difíceis Agora Dentro da sua Da maternidade Da sua bebê Muitas mães amamentam Outras resolvem dar leite E aí vai se parecer Bastante comentário Ah, porque você tem leite Não tem amamentar Eu queria amamentar Não tenho leite Ah, não sei o que O leite não é Essa fórmula não é leite E vai confundir Tanto a nossa cabeça E a gente vai se sentir culpada Ah, eu não dei de mamar Ah, eu poderia ter dado leite Ah, não sei o que Aquela coisa toda São muitas culpas Em cima da gente Muitas culpas Nós mães Somos cheias De muitas coisas Sabe Tem hora que ficamos Loucas Sem saber o que fazer Mas tudo vai passar Outra coisa Que acontece Nos primeiros nove meses De um bebê São vergonha Você vai se sentir Vergonha De muita coisa Você vai se sentir Vergonha Disso que eu acabei de falar Da leite Ou da fome Muitas pessoas vão chegar Comentando Você vai se sentir vergonha Quando você esquecer De colocar o absorvente Seus e seus peitos Ficar tudo molhado Nas blusas Principalmente se estiver Em algum lugar Você vai se sentir Vergonha De muita coisa Do seu corpo Muitos ficam gordos Muitos ficam maios Demais Ele colocar um biquíni Por causa da pochete Não sei o que A parte estética Do corpo Existem muitas mudanças Na mulher Existem muitas coisas Nesse mundo Que vivemos hoje Que alguns Sentem vergonha Eu infelizmente Eu felizmente Eu graças a Deus Ao meu bom Deus Eu não tenho vergonha De nada Se eu não tenho As peitas Saindo leite E molhar a blusa Sinal que eu tenho Um leite para dar Meu bebê E os peitos Amém E ponto final Eu estou nem aí Com minha pochete Meu corpo O importante É que é meu Bebê Linda e maravilhosa Sente-se bem comigo Goste de mim Do meu jeito Olha para mim Minha mãe Olha para minha cara Já vê um peito Ela tomar leite E é isso aí Os outros É os outros Não se importa não O que os outros Não dizem da sua vida não O importante é você Sua família E seu bebê Se sua esposa Não está ligando Com alguma coisa Que está acontecendo em você Gosta de você Do seu jeito Então O resto é resto Ponto final Pronto Falei Dez Cansaço Dez é o meu amigo Cansaço você vai ter Olha Cansaço você vai ter Isso aí Vai durar Isso aí não é coisinha Que vai passar já já não Cansaço dura Você não dorme direito Tem que dar conta do bebê Tem que dar conta da casa Tem que dar conta do almoço Café e janta Do esposo Do filho se tiver outro Do outro filho se tiver outro De roupa pra lavar De casa pra arrumar De banheiro pra lavar De sua roupa De você Da sua sobrancelha Da sua depilação De tudo Dos seus cabelos Se tiver ficando branco Assim O meu aqui É colar Parece um E tudo isso Rola o estresse Rola a ansiedade Rola um monte de coisa E você acaba ficando aí Meio doido A doido do pedaço Mas tudo se resolve Assim devagarzinho Sabe Demora Demora Mas se resolve Agora quando o Gleice Fez um ano É que eu tô começando A me adaptar O negócio de ser Mãe, filho Filho, mãe E aqui também tem Outro menino Que é meu enteado Não gosto Que me tenha esse nome Enteado Não é o nome que chama Ele mora com a gente Então eu cuido da Gleice Dele Minha mãe mora comigo Minha irmã É todo mundo junto E misturado Então é muita coisa Acaba ficando um negócio Meio louco Mas tudo nos eixos Devagarzinho Tudo vai se encaixando Tudo vai se adaptando Entendeu É uma questão de Eu não posso dizer Que eu falo muito Uma questão de Quebra-cabeça Tudo vai se encaixando Tudo vai encontrando Os seus devidos lugares Vai ficando tudo certinho No cantinho E acaba tudo dando certo Tudo O negócio é se adaptar E nós seres humanos Somos adaptados Nós se adaptamos Em tudo Então Tudo ok Então gente Olha Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Eu vou gravar outro vídeo agora Pra jogar também Aí no Youtube Esse aqui foi As 10 primeiras coisas Que nós mães De primeira viagem Vamos sentir Nos primeiros meses Da criança São 10 coisinhas Top Que a gente tem que ter paciência Ter Deus primeiramente Nosso coração Que tudo Vai dar certo Aliás Já deu Ok Se você ainda não é inscrito Nesse canal Não se esquece De se inscrever Aqui Tem um negocinho Que aparecendo Lúcia aqui do lado Só botar o mouse Em cima E se você tiver Pelo notebook Se inscrever E se não Tem um nomezinho Se inscrever Aqui embaixo É gratuito Você não vai pagar Nada por isso Não Somente pra você Receber meus vídeos Toda vida que eu postar E você assistir E ajudar meu canal A crescer Ajudar outras mães De primeira viagem Que estão aí Entrando num negócio De gravidez De maternidade E de filho E o segundo Terceiro Quarto filho E São dicas Gente São dicas São coisas boas Que Hoje é difícil A gente encontrar Uma pessoa Que fale a realidade Grava vídeo Todo mundo grava Agora falar a realidade No e crudo O negócio é difícil Então gente É isso Um beijo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fica todos com Deus E tchau